Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Respond, essa edição é, não sei, por que ela é especial? Me ajudem. Ai, meu Deus. Que que é isso, Matos? Tu costa com pneumonia. Costa, costa, costa. Por conta disso, essa edição é especial. As perguntas que estão aqui, nós pegamos do grupo do Facebook Somos Todos Pen. Se você quer que a sua pergunta apareça aqui, manda ela pra gente lá. Vamos começar então hoje com o Dildo. O Dildo nunca começa. Então, Dildo, do Bruno Falcão. Qual a maior dificuldade que tu já passou competitivamente? Vamos falar igual a Camille. Qual a maior dificuldade que tu já passastes competitivamente? A maior dificuldade? Caralho, é complicado de responder essa pergunta. Acho que a maior dificuldade era de lidar com o fato de ter reserva. Era muito complicado no começo, eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia se eu estava no banco, porque eu estava ruim, ou porque eu estava querendo procurar um outro estilo de jogo. Então, é meio complicado de saber se posicionar como time sobre a reserva. Então, no começo foi muito complicado, mas com o tempo eu aprendi de boa. Falamos de Camille, a próxima pergunta vai ser pro Aiel, do Henrique Uchiyama. Mudaram a fonte de novo, não mudaram? Mudaram. Você tem alguma preparação ou ritual antes de entrar no jogo? E se sim, fala pra gente qual é. Cara, tenho... Assim... É, acho que seria um ritual sim. Eu fico muito quieto, porque eu gosto de focar todas as minhas energias na hora do jogo. Que chacra. É, assim... Nem, do Hunter. Não, não, eu gosto de, sei lá, não gastar, tipo, energia ou gastar foco, atenção, concentração ou qualquer outra coisa. Eu fico pensando no jogo o dia todo, já fico pensando, sei lá, em algum possível time que eu vá picar e tal. Já fico pensando em uma situação futura do game. Eu já estou no jogo desde que eu não acordo, teoricamente. E o bagulho que eu gosto de fazer também é, às vezes, meditar, porque eu consigo, assim, logo antes do jogo, sei lá, tomar uma cadeira lá esperando pra começar o jogo, começar a meditar. Porque aquilo me põe literalmente dentro do jogo, consigo, sei lá, como se eu fosse um champion e estivesse dentro do LoL já, tá ligado? Eu fico super, 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 super... Que louco, eu quero isso também. Mas faz sentido, o jogo não começa quando você entra na sala, né? Até porque tinha, na época que o Faker ganhava, o Faker era campeão, a gente falava. O campeão não é o campeão quando ele ganha. O campeão acorda como campeão, vai tomar café da manhã como campeão, almoça como campeão. Tudo que ele faz é como campeão, não é só num joguinho ali. Então, pergunta do Kepler para o Napão. Kepler, um grande matemático. Como é decidido se o jogo rodará pelo bot ou topside? Depende exclusivamente do próprio draft ou o draft inimigo também impacta nessa decisão? Depende dos dois, sim. Dos dois drafts, isso aí vai depender dos seus picks do bot e do top. E às vezes você pode ficar numa situação que é bom jogar para os dois, né? Então você tem que analisar o conjunto dos campeões que estão no outro time, lutando com o seu, com a win condition que você tem, com o early game que você tem. Tudo é um mix desses fatores todos para poder decidir isso. Mas geralmente, assim, falando num geral, com lanes mais agressivas no bot, é interessante você jogar com eles. Por exemplo, sei lá, o bot cliente está de EZ e TK. Aí já não é tão interessante, né? Você não tem o que fazer com os caras, o TK vai dar uma linguada lá e é isso. Não faz nada. E já para o top, por exemplo, Camille é um campeão que chama muita atenção para lá. Ainda mais quando for matchup de carry contra carry, né? Camille contra... Fiora. Fiora. Jax. Jace. São matchups muito sensíveis, assim. Se um cara pega uma kill, já vai dar um snowball muito grande. Então é interessante você dar uma atenção lá. Pergunta para o Márcio Casi, do Ailton Jr. Você acha que a maneira que vocês jogaram no circuitão foi, de certa maneira, baixa em relação ao que podem mostrar ou foi dentro do possível do momento? Eu acho que o que eu quis perguntar é... Você acha que vocês jogaram mal com relação ao que vocês poderiam ter jogado? Ou vocês jogaram mal porque era isso que vocês tinham no momento? Então, isso dava para ver muito bem nas partidas que a gente começava mal e na segunda a gente destruía o jogo em 20 minutos. Então, claramente, nesse jogo que a gente perdia, a gente jogava mal, a gente não jogava bem, não se soltava no jogo e na final, não preciso nem falar. Na semifinal já mostrava algumas fraquezas, principalmente no early game e na final foi consolidado. Isso aí foram jogos muito ruins, então sim, a gente jogou mal nesses jogos. A pergunta para o Tinhons vai ser do Rafael Eduardo. Tinhons, teve algum jogador do circuitão que te surpreendeu, positiva ou negativamente? Fala gente, fala gente. Uma realzinha aqui, o Diu, Diu. Surpreendendo. Pensando aqui agora, acho que é sempre as mesmas pessoas que estão ali no circuito há bastante tempo, sempre se surpreendem, jogam bem, sei lá, o Niu, jogou bem nesse split nem tanto, mas eles sempre mantêm um bom nível, o Crashel joga muito bem, o Duzio tem um nível bom, então são sempre as mesmas pessoas aí que estão um tempinho no circuito que meio que se destacam. O Celso, vive muito do Celso. É, o Celso jogou muito bem também. Acho que foi destaque daquele time, inclusive. Acho que ele jogou muito bem esse split. Bem, pergunta para o time do Matheus Brown. Qual outro jogo vocês se interessariam em jogar profissionalmente? Por quê? Hum, uma boa pergunta. Se eu puder responder também, eu diria Street Fighter. Nossa, esse jogo em luta é muito legal, velho. É muito tenso. Jogou o quê? Overwatch, eu gostava. Realmente eu não sei, tem muitos jogos. Counter Strike. Bom, só pra ganhar dinheiro, né? Pô, tem 7, tem Overwatch, tem jogo de luta. Por que Overwatch, não, pô? É, ninguém fala nada. Não tem alguém que começar, entendeu? Assim, Overwatch eu acho um jogo muito bonito, pra começar. Ok. Ele é, como é que se diz? É um dinâmico. Ele é confortável pros olhos. Você acha? Eu acho, apesar de ser muito rápido. É, eu fico lancho de cabeça de tentar comprar. Apesar de ser muito rápido, assim, é um jogo rápido. E todo o conceito das habilidades e tal, você tem que ser bom em uma FPS ao mesmo tempo. Tá bom que é algum dos bonecos, não, né? Sei lá, o Winston, que seria um choquíssimo. É, porque a PS7 é todo monstro, não precisa ser bom em nada, provado. Mas, as habilidades é um conceito interessante, eu acho que seria legal. Eu era apaixonado por TF2, amava TF2. O do Aiel. Eu não sei um certo, velho. Tem tão muitos jogos, estão todos muito legais, tá ligado? Olha, jogo de luta atrai bastante. Eu acho muito interessante lá, os combos. A galera rypa muito as partidas, é muito legal. Mas, acho muito difícil você ficar, tipo, bom naquilo, é muito hard. E, PUBG, jogo Battle Royale, assim, acho que eu não iria também, é o menos favorito. Então, acho que eu ficaria no MOBA mesmo, no Dota, assim, pá. Eu gosto bastante de Dota, jogava muito Dota 1. Acho que eu ia tentar Dota 2. Deve ser muito interessante jogar um jogo profissional que você não joga em equipe. Por isso que eu escolhi Street Fighter também, só pra ter experiência. Deve ser muito interessante. Sim, é... Porque, tipo, é você e um coach. É tipo uma duplinha, é mais da hora. Às vezes é você e um outro player também, que vocês fazem, tipo... Vocês são aliados, assim, vocês vão se ajudando, sabe? Vocês treinam match-up, essas coisas. Tem muito disso. É, StarCraft deve ser bem interessante pra coisa disso. Sim. Muito diferente da nossa realidade. Todos responderam? Eu nunca joguei StarCraft, mas eu acho que... Tipo, eu te falo, você é essa. Eu quero porquê agora. É, eu sempre joguei CS. Então, é um jogo que eu gosto bastante. É jogo de FPS. E é diferente do LoL, que não tem a possibilidade de você fazer uma play e matar 4 sozinho. No LoL, é praticamente impossível isso, só se tiver 20 barra 0. No CS, se for muito bom e às vezes tiver um pouquinho de sorte, você consegue fazer isso. Então, é algo que me atrai bastante. Na maioria dos jogos tem isso, né? Tem sempre, tipo, um cara que se ele for muito absurdo, ele consegue ganhar quase que sozinho. Faz muita diferença no jogo. No LoL, você já não vê mais tanto isso. Tipo, sei lá, da Season, fala aí, não sei. Quanto da cara. Tem um espaço maior pra dar outplay. O LoL tá meio... O LoL antigamente tinha muito disso. Hoje em dia... Antigamente, ele fechava o tal, matava todo mundo. Hoje em dia tem Clins, QSF, tem Escudo, tem Banshee. Tem macro. É, não tem macro. Pergunta do Arthur Cunha pra todos. Quais foram as reações das famílias de vocês ao saberem que vocês iriam jogar profissionalmente? Apoiaram ou falaram mal? Abraços, principalmente pro Marzo. Valeu, um abraço. Ó, vou começar. A minha família não gostou, não. Um pouquinho no começo. Na época, era quando a Kabum, né? Inclusive o Tim tava lá. Tava indo pro Mundial. Aí eu mandei várias reportagens e vídeos. Falei, mãe, olha só isso aqui, tá? Dá certo, não sei o que lá. E é o que eu gosto de fazer também. Aí ela falou, não, 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 tá bom. Aí a parte engraçada que vem. Aí eu vim pra mim pra São Paulo, beleza. Depois de duas semanas, minha mãe me liguei. Aí, filho, quando que você volta? Mas, mãe, eu não volto. Ela começou a chorar. Mas depois ela acostumou. Pra mim, minha família, sobre... Era sete anos atrás, primeiramente, quando eu comecei. Minha mãe e minhas irmãs me apoiaram muito. Do outro lado, meu pai e meu irmão eram muito contra. Eu não converso mais desde esse tempo com meu irmão. Acabou com ele. Acho que não conversa mais por coisa disso. Mas com meu pai, agora, meu pai me apoia totalmente. E tá bem legal agora. Então, de boa. Meus pais, no começo, eles ficaram meio em choque. Que é meio normal. Mas me aceitaram muito de boa. Até porque meu irmão já jogava outros jogos competitivos. Ele já viajou pra fora. Então, meu irmão meio que fez a ponte pra mim. Foi conversando bastante com meus pais. Eu também conversei bastante com eles. E... Eles aceitaram uma boa. Depois que eles foram no primeiro campeonato. Que foi logo um mês depois que eu entrei no competitivo. Eles já viram o tamanho que era. Toda a estrutura e tal. Isso que era um bagulho sério. Eles começaram a apoiar 100%. Comigo foi que minha mãe começou a não me apoiar nem um pouco. A minha avó sempre me apoiou. Mas a minha mãe não. Porque ela queria que eu estudasse. Fizesse medicina. Fizesse direito. Fizesse essas paradas aí. Padrão. Famoso. Famoso. É padrão. Porém. Chegou um ponto que eu comecei a jogar Go4Lol. Inclusive com o Matsukaze. Eles não perderam nenhum Go4Lol. E naquela época era tipo o final da semana inteiro. E você ganhava 100 reais. Não vimos aquele dinheiro. É. O dinheiro jogou. Um mil ponto pra cada um. Nada. Pegamos só um dos centímetros. Mas enfim. Aí a minha mãe começou a ver e falar. Pô. Legal isso aí então. Aí eu começou a ver que tinha um envolvimento financeiro. E é o que ela mais preza que eu consiga na vida. Daí. Eu comecei a jogar, jogar, jogar. Pegar top 1 e tal. Streamar. E quando eu fui chamado pra um time. Eu comecei a ver o tamanho da parada. E ela também começou a ver o quão grande era. De início ela não gostou obviamente de eu ir pra GH. Morar lá. Ficar tipo dois meses, três meses. E depois voltar pra casa. Mas com o tempo ela se acostumou também. E aí ficou bem tranquilo a relação. É. Lá meus pais. O meu pai é estranhamente contra. Aliás que o único caminho é tipo estudando, me formando e tal. Minha mãe era meio neutra. Mas ela aceitava até. E aí meus pais não tinham ideia do que era esse mundo. Eles achavam que era coisa de mafioso. Que eu ia sair de casa e eu ia ser sequestrado, raptado. Eu ia morrer. Qualquer coisa. Aí tive a oportunidade de sair pra um campeonato. Consegui convencer eles. Fui, joguei. Aí a galera da organização que eu tava na época. Conversou bastante com meus pais. Mostrou esse mundo pra eles. Disse como é que era. Tinha contrato, outras coisas. Tudo direitinho. E aí eles foram aceitando, mas não muito assim. Continuei jogando. Hoje em dia os dois são muito fãs. Meu pai que era extremamente contra. Usa camisa do time com o meu nick atrás. Então é muito legal. Muito bonitinho também. Tive bastante apoio dos meus pais. Eu dei muita sorte na verdade. Porque eu tive a oportunidade de ir pra uma IEM. Foi na Alemanha. Então tipo, foi muito do nada. Vamos, vai pra Alemanha uma semana com tudo pago. Então a minha mãe já ficou tipo, olha que legal. Era, o objetivo da minha família era ir pra Alemanha. Então eu fui antes. Aí eles ficaram com inveja. E deixaram. É verdade. Quando eu comecei a viajar, também a minha família começou a aceitar mais. É, dá uma moralzinha, né? E agora pra virar piloto a minha avó não quer. É um absurdo. Olha o picoca. Cadê? Passou, já. Esse foi o bem-responde dessa semana. Não esqueça de mandar suas perguntas pro Somos Todos Pens no Facebook. Tempo importante, usa o cupom na loja. Aê, consegui. Cupom Mato. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar e a gente se vê na semana que vem. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma